Música Fala cambada do Youtube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online Rapaziada, trazendo pra vocês aí dessa vez uma localização de mais um veículo raro aí Pra vocês adicionarem a sua coleção de veículos raros Eu tô falando daquela moto, a Blazer Salva Vidas, tá? Aquela Blazer, aquela motinha, aquele quadriciclo lá dos bombeiros, beleza? Vou mostrar a localização aqui, o método pra vocês estarem pegando essa Blazer Salva Vidas fácil, fácil, beleza? Então antes de iniciar esse vídeo, pedir que vocês deixem seu like no vídeo, que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Não esquece de visitar nossos canais parceiros, que tem ajudado tanto aí o canal Father Game Na descrição do nosso vídeo tem o link do nosso grupo do Whatsapp Lá tem uma galera bacana pra te ajudar em todas as plataformas do jogo E não esquece de visitar nossos parceiros, beleza? É isso aí, vamos parar de enrolar que eu já tô gaguejando e vamos embora pro vídeo É isso aí, cambadó, tamo de volta? Então vamos lá Blazer Salva Vidas, beleza? Aquele quadriciclo do bombeiro, tá? Veículo raro aí, que não dá pra você tá comprando ele Nas lojas aqui da Los Santos E eu vou mostrar o método pra vocês estarem pegando ele, tá? Então ele vai tá nessa praia aqui A gente vai ficar circulando aqui Em todo esse redor aqui, ó De ponta a ponta da praia A gente vai ficar circulando aqui Durante o horário que eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra você conseguir pegar ela aqui de primeira Você precisa vir aqui nessa localização, ó Bem do lado do parque aqui, tá? Pode vir com um veículo qualquer Eu tô com o meu deluxe aqui Foi só pra poder vir voando, tá? É importante que você chegue aqui entre 6 da manhã Às 7 da manhã, tá? Que você chegue cedo aqui Aí você vai pegar esse quadriciclo aqui dessa ponta Ele sempre vai tá aqui em qualquer horário, tá? Você pode pegar ele, guardar ele Armazenar ele na tua garagem Mas pra fazer esse esqueminha que eu vou mostrar pra vocês Vocês precisam obedecer esse critério, tá? Chega aqui entre 6 a 7 horas da manhã E aí você vai ficar circulando aqui na praia Passando por detrás aqui dessas casinhas aqui dos bombeiros Até o final e voltando até mais ou menos umas 2 da tarde do jogo, tá? Se você der sorte A moto ela vai aparecer aqui a qualquer momento Saindo daqui mais ou menos A mão de um bombeiro E aí a gente vai ter que tomar dele apenas E guardar na nossa garagem, beleza? Se você não der sorte Você vai ter que ficar aqui até umas 2 da tarde circulando, tá? Tem que ter paciência que vai dar certo, beleza? Ó A gente acabou aqui galera, ó Não é tão rápido assim, tá? Eu consegui de primeira aqui, ó Apareceu ela estacionada Mas já aconteceu de eu ter que ficar aqui Até umas 2 da tarde Indo e voltando Indo e voltando Pra conseguir pegar ela, tá? Agora aqui Por coincidência aqui gravando pra vocês Foi de primeira Cheguei a dar uma volta só aqui E ela já apareceu, beleza? Então vamos pegar ela aqui E vamos tá levando ela lá pra nossa garagem E guardar E é só isso, tá vendo? É muito fácil esse glitchzinho aqui Esse glitch foi uma dica do Parceiro do Mortuário Gamer aí É Capitão América, se não me engano O nome dele Eu tive o prazer de conhecer ele aí esses dias E ele deu essa dica aqui Pra poder pegar essa Blade Salva Vidas, tá? Tem alguns vídeos no YouTube Que o pessoal vem direto com ela, tá? E vindo com ela Realmente ela vai dar Um respawn aí Fácil de primeira Agora Pra quem não tem É mais difícil, tá? Aconteceu aqui de eu pegar de primeira Mas não é tão fácil, beleza? Às vezes pode ser Que você tenha que ficar indo e voltando Indo e voltando ali pela praia Como eu falei Até umas 2 da tarde Pra conseguir pegar ela Tá? Numa outra conta minha Eu fui conseguir pegar ela Só por volta das 2 da tarde Fiquei circulando lá Várias vezes Várias vezes E ela não aparecia, beleza? Até que eu acabei conseguindo Achar ela Depois lá Por umas 2 horas da tarde Agora aqui gravando com vocês Foi de primeira Até facilita Pro vídeo não ficar muito longo, beleza? Então agora aqui eu vou mostrar pra vocês Que a gente vai poder guardar ela Agora ela Você não vai conseguir Colocar seguro nela, beleza? Até aparecer um glitch Até tem um glitch Agora aí Que tá rolando aqui Aqui no mês de agosto de 2018 Que a gente tá gravando Aqui nesse vídeo Tem um glitch de duplicação Pra você poder conseguir Botar seguro nela Só se você duplicar ela Aí a sua cópia Ela vai tá segurada, né? Agora essa aqui Se você for lá na Los Santos Não vai deixar você Por seguro, beleza? Mas se você duplicar ela Pronto, resolveu o problema A duplicada vai tá por seguro Ó, aqui eu vou mostrar pra vocês Que é só guardar ela Dentro da garagem E já era, beleza? Vamos lá, ó Opa, deixa eu ver Qual que é a garagem que eu tenho lá Se não aí eu vou acabar perdendo ela Pera aí Eu não tô lembrado Eu acho que é a Tem que terraldo Vamos ver Aqui é só guardar E já era, mano Quer ver, ó O que você precisa, boss? Algumas ruas? Eu posso trazer eles Ok, eu tenho coisas pra fazer O Cipcetower Pente House 3 Beleza Só guardar e já era Já é nossa, beleza? Mais um veículo Pra vocês aí Raro Pra localização aí Pra vocês estarem pegando Beleza? Deixa seu like no vídeo aí Vocês viram que foi de primeira aí Embora como eu tô dizendo Pode ser que vocês percam mais tempo Pra poder pegar ela, tá? Mas a gente aqui conseguiu pegar de primeira, tá? Então Deixa seu like no vídeo aí Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito Se inscreve aí E ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo do canal Beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí o canal Father Game Eu vou ficando por aqui, mano Eu fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui